Olá pessoal, eu sou o Drax Sejam bem vindos a mais um episódio da série Os Reis E hoje, no meio do rei do tier 3 soviético O tier 3 dos russos é normalmente o tier 3 mais forte que os russos têm Tem o Yak-3P, tem os LA-5s, o Yak-9T, que também é um externo de avião Yak-9K, mas este Yak-3P é provavelmente, não é provavelmente, é de certeza o melhor avião do tier 3 Dos russos, também se calhar dos melhores aviões, dos mais completos do tier 3 4.3 de Battle Rating Battle Rating, razoável, já teve em 4.0, ou seja, este avião tinha um Battle Rating excelente e não há uns tempos atrás Foi um avião também que foi um bocado nerfado, há dois pets atrás, antigamente este avião tinha um elevador absolutamente brutal a qualquer velocidade No entanto, continua a ser um avião excelente É tipicamente um avião russo, portanto, Jack of All Trades, Master of None Faz tudo mais ou menos bem, mas não é o melhor em nada E este Yak-3P, sem dúvida, o exemplo clássico disso Apesar que neste caso de Conquete, este avião, ele faz tudo mesmo mesmo muito bem Curva bem, acelera bem, a velocidade máxima é o típico avião russo, portanto, não tem uma grande velocidade máxima e nem é muito estável a grandes velocidades Acima de 4.000, 4.500 metros também, a performance é um bocado inferior Os aviões russos são muito bons a baixa altitude, mas medíocres a alta altitude Três canhões Berazin de 20mm no motor, chega e sobra-se, acerto com um, acerto com os outros Já sabem quem é um russo, portanto, disparar de perto e em bursts pequenos, pois a bala cai muito, muito rápido, não sendo uma bala muito rápida Vamos começar a atacar, já estou a 6.000 metros, portanto, como podem ver, eu subi sem qualquer problema nenhum Com um Yak-3P e fiz auto-climb aqui, este SP-51 Ali um que já morreu Isto tem muitas nuvens Acho que vou começar a descer, sinceramente Quer dizer, vou começar a descer nada, há muitos aviões vindo com zero pontos Melhor é continuar a manter-me e esperar que apareça mais gente Este mapa também é muito grande, o mapa de Krimsk Portanto, tenho que ter alguma paciência Tem um avião ali a descer Vou cortar para ele Lá está, 6.300 metros sem qualquer problema Mesmo sendo um avião russo, portanto Provavelmente ainda melhor que os LAs Este avião não tem web Não tem problema, também não aquece Por isso podem estar sempre com isto a 100% Que não vão ter Grandes problemas Bem, estou a ver ali um lá no fundo Eu se calhar Vou lá dar uma vista de olhos A ver o que é que ele quer Eu não sei se é um caça, mas Penso que sim Eu também não quero distanciar-me e depois Não ter ninguém para matar Mas Parece que é o que vai acontecer Este mapa é sempre assim É bastante disperso É difícil de De escolher um alvo e simplesmente Andar atrás dele o tempo todo Um Typhoon e um Corsair aqui em baixo O Corsair já me viu e está a querer virar para mim O Typhoon já meteu o nariz Não vai conseguir acertar Eu até posso Não, ele vai tentar acertar Eu vou cortar Para o outro lado Não, exatamente Sem problema nenhum Será que ele vai tentar cortar? Não, seguiu reto Tudo bem Vamos ao Corsair Não sei se ele me está a ver Eu penso que sim Não há nenhum motivo para não me estar a ver Exatamente Tenho que ter cuidado com o Typhoon Não posso arriscar muito com este Corsair Um Burst Falhei Não tem problema A minha equipa também está aqui próxima Vou pedir para atacarem Mas parece que estão mais interessados em descer O Typhoon está a ganhar distância naturalmente Visto que eu comecei aqui a cortar É um avião que eu não quero fazer turnfight Apesar de também não ser grande coisa esta altitude Aliás eu já estou a ganhar distância ao Typhoon Portanto eu até podia brincar um bocado com ele Mas a minha equipa já está toda baixa Enfim Vamos arriscar a fazer aqui umas manobras com o Typhoon e ver o que é que ele consegue fazer Split S aqui por baixo Ele vai tentar meter o nariz em mim Vou começar a subir Usar o meu elevador superior Isto é um bocado arriscado contra um Typhoon naturalmente Sendo um avião Que é famoso por fazer muito bem loops Eu vou arriscar de qualquer das formas e ver o que é que consigo fazer Lá está Ele em princípio está a ganhar aqui o loop Eu vou continuar aqui a manter Aquele Yak-3 também já o viu Portanto é capaz de dar-me aqui uma ajuda Eu acho que estou a ganhar Exato ele agora seguiu em frente Portanto eu agora tenho a traseira do Typhoon Infelizmente o elevador já não tem a mesma resposta que tinha alguns pets atrás Já custa mais a fazer aqui o loop Estou a ganhar distância portanto ele vai ter que manobrar a minha frente Vamos ver o que é que acontece Afinal não estou a ganhar distância Ele vai começar a fugir E se não fizer nada vou estar aqui eternamente atrás dele Mesmo assim Vou aguardar um bocado Ver o que é que ele quer fazer Já pensamos no assunto Para já quero ganhar alguma altitude Dois P-51 aqui à minha direita Estavam ainda perdidos no mapa há algum tempo Eu vou atacar este Typhoon Logo penso no que fazer como estou com os P-51 Mas quero pelo menos matar este Typhoon rapidamente Vou tentar Mas ele vai começar a descer Exatamente Eu não vou sequer Descer atrás dele para já Os P-51 estão a vir nervosos Com 0 pontos portanto Esta malta está a jogar isto a sério Portanto tenho que jogar direito Tenho mais energia portanto Também não tem grande problema para já Vou cortar para cima deles e obrigá-los a manobrar Vamos ver Este já quer vir aqui dead on Parece que para já vai seguir reto Vai tentar meter o nariz Não vai conseguir O Typhoon está aqui a passar por baixo Acertei-lhe mas isto não contou Infelizmente O Mustang estão aqui a vir Vamos cortar Isto é um tipo de manobra que eu não tenho qualquer problema com o Mustang Ok Neste momento tenho 3 aviões atrás de mim Portanto a coisa está a ficar perigosa Vou ter que manobrar naturalmente Penso que eu tenho um Typhoon committed Tem menos energia Portanto eu não me importo de Manter-me aqui com calma A minha equipa já morreu quase toda Portanto isto não vai ser fácil Vou tentar stolar estes Typhoons Estes P-51 Acho que vou conseguir O outro Typhoon também está longe Os P-51 Não duvido que vão solar em breve Espero que sim O primeiro está a solar O segundo deve estar para breve Vamos já voltar aqui atrás deste primeiro P-51 O outro não vai conseguir pôr nariz em mim naturalmente Este vai começar a cortar Um hit Vou fazer overshotting Mas eu vou fazer com hit neste P-51 O outro está aqui a passar por baixo Eu cortei ali um bocado o motor Não sei se seria necessário Mas também não tem problema Esta altitude agora sim eu já começo a ter alguma vantagem O outro está aqui a querer subir Vamos tentar apanhar ele na subida Eu perdi-o mas eu vou arriscar na mesma Seguir a mesma direcção Ok Está aqui um à minha frente Onde é que ele está? Não o vejo Mesmo por baixo Ok vamos descer Poderá não ser a melhor manobra Poderá não ser a melhor manobra Não duvido que tenha outros aviões por cima Aliás porque a minha equipa como morreu toda Mas não está nada fácil Está aqui um dos P-51 Passar aqui ao meu lado O outro Está aqui também a passar mas por longe Uns tiros P-51 Não queria querer manobrar Mas não vai dar certo P-51 Está a continuar a manobrar Eu vou ter que cortar o motor Não queria mas Não tenho tripálise para já Mais uns it Ah isto continua Isto é só hits Só hits Não dá nada Aí está foi-se Vamos cortar rápido 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 Que eu tenho aqui o outro nervosão Aí está ele Vou começar a fazer aqui um turn fight Entretanto vem o resto da equipa mas Eu vou morrer não duvido pois Eu tenho A equipa quase toda morta Mas eu vou tentar pelo menos Matar esses dois P-51 A esta altitude E a fazer turn fight Não tenho qualquer problema Só tenho é que matar Antes que ele apareça aqui A resto da equipa Eu não quero passar à frente deste P-51 Não convém O P-51 está a querer fugir agora No entanto a minha energia ainda é suficiente para me manter atrás dele Aliás e ganhar Está a estolar aqui à minha frente Vamos tentar disparar Já não tenho muitas balas Mas pelo menos tiver as suficientes para atacar o P-51 Fantástico Eu não quero disparar pois estou com muito poucas balas Uns hitos 35 balas Vamos tentar fazer aqui alguma coisa Mais uns hitos 25 balas Mais uns hitos 25 balas Eu estava com muita energia Mas ele se quer continuar a fazer turn fight comigo Não se vai dar certo Cortei aqui ao contrário Não faz mal Eu já estou A começar lentamente A manter na cauda dele Ele vai conseguir dar uma passagem Não Afinal não Já estou na cauda do P-51 Ele cortou o motor parece-me Há aqui uma batalha interessantíssima Ele vai cortar aqui? Não Passou aqui por baixo Portanto já tenho gente aqui no radar a aparecer Mas não faz mal Também tenho que estar atento aos outros jogadores Não é? Vamos cortar o motor e arriscar ao máximo agora Vou perder aqui energia propositadamente Vou tentar Colar-me aqui atrás do P-51 Tenho muito poucas balas Gastei muito naquele primeiro avião Ok, já estou atrás dele finalmente Vou tentar meter o nariz Ah, fiquei sem balas Bem Fiquei sem balas Há que deitar a fazer ramp E deitar lá baixo É o que eu vou tentar fazer Pelo menos isso Não consegui ou consegui? Consegui Estava sem balas Mas Contou pelo menos para Conseguir Ele ficou com aquilo ainda Mas pronto Contou para Conseguir mandar o avião abaixo É um problema os aviões russos Não têm muita munição Eu também gastei muitas no P-51 E se calhar Não era necessário No entanto Ficou demonstrado Apesar de termos perdido E não ter feito grandes kills Que este Yak-3P é extremamente completo E na situação certa É um avião muito, muito bom Eu espero que tenham gostado do vídeo Um abraço a todos E até uma próxima Tchau Tchau Tchau